Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. Pois é pessoal, mês de março chegando aí no último terço, né gente? Daqui a pouco finaliza o mês de março, tivemos vários pagamentos, mas atenção trabalhador, trabalhador. No mês de abril também a Caixa vai liberar vários pagamentos para os trabalhadores. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Diário do Trabalhador e muita atenção. Tem valor de R$ 1.302 até R$ 6.220 direto na conta do trabalhador, direto no Caixa Tem. E eu vou trazer para vocês uma lista de pagamentos no mês de abril. Quem sabe você tem direito a um desses pagamentos e você não sabe, tá bom? Bom, vamos lá, muito prazer para quem não me conhece, Roberto Conceição. Esmaga o dedo no like, comente e compartilha. Esmaga o dedo no like aí, deixa esse like para dar uma força aqui para o canal. Vamos atingir pelo menos nesse vídeo uns 3.000 likes, tá? Esmaga o dedo no like, comente e compartilhe. Vamos lá gente, eu tenho três informações muito importantes e a última, e a última você vai se surpreender. A última é muito, mas muito importante mesmo. Vamos para a primeira informação. Gente, o pagamento do saque aniversário continua em abril, para os nascidos em abril. Aquela ideia de acabar o saque aniversário em março não virou ainda, porque a reunião que estava marcada para o último dia 21 de março foi cancelada por questões políticas. O Conselho Curador e Fundo de Garantia abriu ali em vagas e a corrida por uma das cadeiras é muito grande e a reunião que estava marcada para decidir o futuro do saque aniversário do Fundo de Garantia está suspensa por enquanto, sem uma nova data. Nós sabemos que o ministro Luiz Marinho já se pronunciou que o governo tem a intenção de acabar com o saque aniversário. Diz para mim aqui. Você concorda com isso? Deixa aqui nos comentários da extinção do fim do saque aniversário. Vamos lá, vamos continuar aqui as informações. Então, abril tem o pagamento normalmente do saque aniversário para as pessoas nascidas em março, abril, né? Nascidas em abril e que fizeram a opção do saque aniversário. Deixa aqui se você nasceu em abril e se você é optante pelo saque aniversário. Pagamento no mês de abril, direto lá na conta, tá bom? Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra. Agora mesmo, link na descrição e no primeiro comentário. Bom, gente, mas antes de eu continuar, quero chamar a atenção. Quem conseguiu baixar a plataforma da Google In, você quer fazer uma renda extra, fazendo joguinhos online, a plataforma da Google In está sensacional, é realmente uma febre no Brasil. O link está aqui embaixo da plataforma. Você clica no link, vai aparecer uma página para você, você escolhe se você quer baixar a plataforma pelo iPhone ou pelo Android. Você baixa em dois minutinhos, dois minutinhos. Você faz o cadastro, carrega R$ 25 via Pix e já começa a fazer os joguinhos online. Fez uma grana? Você pode sacar também via Pix. É muito rápido, gente. Muito rápido. Tem o Double, tem o Crash, vários joguinhos. Quem gosta de fazer joguinhos online, olha, sabedoria, hein? Ganhou? Retira. Saca. Lembrando, só para maiores de 18 anos, tá bom? O link da plataforma está aqui na descrição desse vídeo. Corre, clica no link e já começa a fazer os joguinhos, tá bom? Gente, tem gente faturando aí R$ 300, R$ 400, R$ 500, R$ 1.000 por mês, outros por semana. É, tá? Se tiver uma boa cabeça, dá para levantar o dinheiro. Um outro pagamento em abril, gente, é o seguinte. R$ 2.400 para aquelas famílias da seca, que está passando por uma seca no Rio Grande do Sul. É, muito tristíssimo, o Rio Grande do Sul passa um momento difícil e algumas famílias estão passando dificuldade por conta da seca, o governo vai ajudar famílias pontuais como até R$ 2.400, mais o pagamento aí no mês de abril. Ainda no mês de abril, gente, corra atrás disso. Você que é do litoral norte, você que é do Rio Grande do Sul, ou seja, você que foi afetado aí com grandes enchentes e que a cidade está em calamidade pública, o fundo de garantia pode ser sacado. Sabia disso? É o saque calamidade, que pode chegar até R$ 6.220. Em abril, se você tem saldo contativa e containativa, olha, você pode ter direito. Entre no aplicativo do fundo de garantia e verifique se a sua cidade não está nessa condição. Em abril também, gente, tem o pagamento do PIS, do abono, PIS, PASEP, volta o pagamento em abril. Em fevereiro foi o pagamento para os nascidos em janeiro e fevereiro, em março, para os nascidos em março e abril, ou em abril para os nascidos em maio e junho, ok? Então o pagamento não é dobrado não, tá? R$ 1.300, então tem R$ 1.301, R$ 1.302, né? Pagamento do PIS, do abono, tem R$ 2.400, o governo vai ajudar aquelas famílias de plantio que foram afetadas pelas secas, até R$ 6.220 do saque calamidade do fundo de garantia em abril para os nascidos, é R$ 6.000, né? Não, os nascidos R$ 6.220 é cidade que está em calamidade pública. E agora sim, também o valor do saque aniversário para os nascidos em abril, mês de abril, um mês importante também, também, gente, não esqueça, dia 20 de abril. abril é o grande dia do julgamento da correção do fundo de garantia lá no STF. Vou acompanhar tudo e vou trazer aqui para vocês. Nós estamos de olho. Se inscreva no like, comente e compartilhe, e o link para você baixar o Google In está aqui na descrição do vídeo. Faça os joguinhos com sabedoria, ganhou, saca e continua faturando. Tchau, até o próximo vídeo.